Amigos que acompanham a Princesinha do Pernambuco, nós estamos aqui com a reunião do talento do Fernando Pernambuco. O resultado do jogo que ficou assim é Pernambuco. Renato, você que chegou aqui, está recém-contratado pela equipe de Pernambuco e já chegou a fazer um gol, como é que você se sente em chegar ali, ser conectado e já fazer o golzinho? Quando teve o Pernambuco ali, teve alguém do seu time que chegou e jogou logo a bola na sua mão e você chegou lá e concluiu. Estou feliz, né? Estou voltando aí, encontrando os amigos e poder ajudar a minha equipe aí do novo. É importante sairmos com a vitória aí, trabalhar e o Pernambuco está chegando aí. Acertar o que tem que acertar agora, porque domingo já é valendo. Renato, você que chegou agora em Pernambuco em Futebol Clube, que está atuando agora o primeiro jogo de você, que é o Pernambuco aqui, chegou quando teve o Pernambuco. Qual foi a sua felicidade e um jogador do seu time chegar e pôr a bola na sua mão para você bater o Pernambuco? Isso é muita confiança em você? Sim, é gratificante, né? Você sabe que a equipe confia em você. É muita responsabilidade para dar um pênalti. E aí eu pedi ajuda da minha equipe e a Cezadelo, no segundo tempo, eu vou ampliar um pouco o placar e eu vou garantir a vitória. Renato, você que é sabendo que a equipe do Serra Branca do Futebol Clube não anda muito bem na zaga, você quando chegou aqui com o seu equipe, qual foi a sua sensação quando viu o Serra Branca do Futebol Clube entrar com a mesma zaga e já vem perdendo? A gente vai ajudar. Não, nada sim, falar da zaga do Serra Branca, porque é sempre difícil jogar aqui. Então, independente de quem entrar ou não, a gente tem que estar pensando no lado do lado. Então, a gente tem que partir para cima, mostrar o nosso objetivo e fazer o melhor. O Brasil é a Deus, você tem que fazer o nosso futebol. Você acabou de ouvir a palavra aqui de Renato, o centroavante da equipe de Pernambuco do Futebol Clube, que ajudou nessa goleada por 4 a 1 aqui dentro do Serra Branca do Futebol Clube. E Serra Branca do Futebol Clube perde mais uma para Pernambuco do Futebol Clube, aqui dentro de casa, por 4 a 1.